Na Terra, quando perdemos a companhia de seres amados ante a visitação da morte, sentimos-nos como se nos arrancassem o coração para que se faça alvejado fora do peito. Ânsia de rever sorrisos que se extinguiram, fome de escutar palavras que emudeceram, e bastas vezes, tudo o que nos resta no mundo íntimo é um veio de lágrimas estanques sem recursos de evasão pelas fontes dos olhos. Compreendemos, sim, neste outro lado da vida, o suplício dos que vagueiam entre as paredes do lar ou se imobilizam no espaço exíguo de um túmulo, indagando o porquê. Se varas semelhantes sombras de saudade e distância, se o vazio te atormenta o espírito, acerena-te e ora, como saibas e como possas, desejando a paz e a segurança dos entes inesquecíveis que te antecederam na vida maior. Lembra, a criatura querida, que não mais te compartilha as experiências no plano físico, não por pessoa que desapareceu para sempre, e sim a afeição de criatura inesquecível, mas não de todo ausente. Os que rumaram para outros caminhos além das fronteiras que marcam a desencarnação também lutam e amam, sofrem e se renovam. Enfeita-lhes a memória com as melhores lembranças que consigas enfeitar e busca tranquilizá-las com o apoio de tua conformidade e de teu amor. Se te deixas vencer pela angústia ao recordar-lhes a imagem, sempre que se vejam em sintonia mental contigo, eilos que suportam a angústia maior, de vez que passam a carregar as próprias aflições sobretaxadas com as tuas. Compadece-te dos entes amados que te precederam na homagem da grande renovação. Chora quando não possas evitar o pranto que se te derrama da alma. No entanto, converte quanto possível as próprias lágrimas em bênçãos de trabalho e preces de esperança, porquanto eles todos te ouvem o coração na vida superior, sequiosos de se reunirem contigo para o reencontro no trabalho do próprio aperfeiçoamento, à procura do amor sem a Deus.